E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E o vídeo de hoje tá muito interessante Nós vamos reagir às fachadas dos comércios De todas as lojas do Brasil Que viagem é essa, véi? Separei alguns exemplos pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão dar risada Sei não Mas antes, não se esqueçam de deixar o like De ativar o sininho pra receber todas as notificações do Youtube E o mais importante, se inscrevam no canal Então vambora pro vídeo, mas antes deixa eu me transformar Agora sim né gente, que já estamos prontos Já me transformei, agora nós vamos ver as fachadas dos comércios Vamos lá Bosteca? Gente, que que é isso? Bosteca suína Ou seja, não é bisteca, é bosta É bosta com teca Bosteca suína né E tá R$8,99 O que será que é? Eu acho que eu já sei o que que é Deve ser o suíno misturado com bosta E por isso que ficou bosteca suína Que merda hein? Sabia não? E tá barato, tá R$8,99 Então vamo lá, garante o seu Próximo Lavárpido Lavárpido gente, que que é isso meu Deus do céu? Lavárpido, já entendi que é uma lavagem de veículo né Não sei Mas não é assim que se dá o nome não gente É brasileiro, vocês tão vendo né galera Lavárpido, lavagem com preta Ou seja, o carro entra lá né Ao invés de ficar limpo ele fica com preta Ou seja, vai ficar preto né Lavárpido, lavagem com preta Em cima, embaixo E motor R$25 Gente Peixaria, temos peixe É mim né? É mim né? Ah não, tem que sair Gente, quem são consciência coloca o nome de uma peixaria Falando que tem peixe Eu sei que na peixaria tem peixe Gente do céu, achei que o brasileiro fosse mais inteligente Mas tá vendo que não Pelo amor de Jesus Cristo meu filho Vamos pro próximo tá? Que esse aí já tá meio doido já na cabeça Ah, esse aqui é bom Olha só, esse aqui é muito inteligente Vamos lá Estufamo Todo tipo de bancos De viadura E cadeira Não, não, não dá né? O que que tá acontecendo com essas placas aqui? Gente do céu Isso aqui é coisa de doido É brasileiro Tá, mas não tô falando que todo mundo é assim Gente, eu tô chamando todo mundo de bobo Mas os melhores exemplos a gente acabou de pegar aqui É coisa de doido, viu? Eu tô louco? Não Eu não tô louco Eu não tô louco Tá bom, vai Borazaria Sem Paracaro Pequeno O que que vocês acham disso aqui? Não sei Borazaria Sem Paracaro Pequeno Olha só Engraçado que parece até que é Espanhol Né? Que ele tá falando Tipo em outro idioma Porque não tá parecendo brasileiro Português Né? Brasileiro não Olha aí Vamos derrar também Porque não tá parecendo português Porque parece espanhol Ó Vou pegar o sotaque dele aqui Borazaria Sem Paracaro Pequeno Cê é o bichão mesmo, hein Doido Viu? Tô falando espanhol Hablando as espanholas Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gostei Me fala aí nos comentários se você gostou E não esquece de deixar o like De ativar o sininho Pra receber todas as notificações do YouTube E o mais importante Se inscrevam no canal Compartilhem com o amigo Me segue lá no Insta ArrobaTibs Beleza? Obrigado Fui Até a próxima